Olá, muito bom dia meu povo lindo, boa tarde em outros lugares, bom dia em outro lugar e assim por diante. Tudo bem com vocês? Comigo, graças ao meu bom Deus, estamos todos bens, ok? E graças a Deus mais um dia, mais um amanhã, é ou não é? Com a maravilha do dia que Deus nos mandou um sol aí para nos aquecer e eu como sempre de toquinha no meu, nos meus bastidores, hã? Da cozinha. E hoje quero estar trazendo aqui uma receitinha, apesar de ter no meu canal, meu povo lindo, uma panquequinha maravilhosa, já, já, hum, já, ó, testando a minha panquequeira maravilhosa, linda de viver, ó, hum, pense só numa coisa linda, ó, não vou nem passar óleo, que as outras eu tinha que passar óleo, porque grudava tudo, meu povo de Deus, mas hoje a minha panquequinha, vocês sabem, a minha panquequinha é muito facinha, eu uso um copo de leite e um copo de farinha de trigo, uma pitadinha de sal, se você tiver cheiro verde, coentro, um temperinho, quiser pôr na massa, que ponha ao seu gosto. Mas hoje eu quero estar fazendo aqui uma panqueca, sabe de que meu povo dê, ó, proteína, carne de proteína, de soja, quero estar falando aqui a respeito dos valores que a carne está, olha, uh, uh, um absurdo, olha só, aqui eu tenho, aqui eu tenho, hum, deixa eu ver quantas gramas, quantas gramas, a beiranda aqui, meio quilo de carne moída de primeira, paguei aqui meio quilo, que não dá pra nada, 13 reais e 20 centavos, está aqui, olha só, cadê, 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 aqui, ó, aqui, ó, 13 reais e 20 centavos, e o quilo sairia 23 reais, 23 reais, isso na carne suína, carne moída, ok, estava, está congelada, estava no freezer, então eu tirei essa, tirando essa dúvida pra vocês, o quanto eu não economizei aqui, neste pacotão de proteína, que também substitui a carne moída maravilhosa para o nosso alimento saudável, gostoso e maravilhoso, então eu vou estar preparando as minhas panquecas com esta proteína, que aqui tem, é, 16, o peso, o peso, 25 gramas, quase meio quilos, de proteína de soja, e paguei apenas 3 reais e 22 centavos, eu acho que é, não, e 55 centavos, 3 reais e 55 centavos, na casa de produtos naturais, ou seja, em outros lugares, supermercado, pode ser mais em conta, pode ser mais caro, mas eu compro geralmente na, é, lojas de coisas naturais, nature, natural, é, aqui ó, o embremo da, da loja aqui, olha só, maravilha, tudo coisa assim, fantástica, vou estar colocando de molho, na água quente, esta proteína, e vou dar um tempinho e vou montar as minhas panquecas, as minhas panquecas já está aqui ó, o líquido, o líquido está aqui, a minha medidinha, já tenho aí no meu canal receita de panquecas, de proteína, um monte de coisa de panquecas, um monte de coisa de proteína de soja, tanto substituindo o frango, como substituindo a carne, e vamos lascar vidro aí no Iotoba, meu povo, é verdade, aqui é o seguinte, é, não é besta não, eu tenho um ditado que fala o seguinte, besta é coco, tira a bola e fica o oco, o Youtube está doido que nós desista do canal, que nós saia fora, porque não recebe nada, porque não faz nada, não tem nada, só tem trabaeira, mas não vou desistir, não vou desistir do meu canal, porque eu creio na vitória, é uma plantação que eu estou fazendo, e eu creio que estes frutos, eu vou pegar na minha mão, abençoada por Deus, é, olha só, vou estar batendo aqui este maravilhoso líquido, e eu vou estar preparando a minha proteína ali, já estou com a água ali quente, não preciso mostrar passo a passo dessas receitas, porque já tem um monte, mas eu estou fazendo isso, porque eu vou testar a minha maravilhosa panquequeira, linda, linda, e também estou sem mistura, e a minha mistura vai ser isso hoje, hoje, eu estou fazendo panqueca de proteína de soja, juntamente com mozzarela, você pode fazer com legumes, você pode fazer com o que você quiser, já estou ali com o molho pronto, olha o molho aqui das minhas panquecas, olha, cheiroso, estou com o meu arroz, com o meu feijão, tudo pronto, e panqueca, né, tem que ser quase na hora, para nós saborear, ok, meu povo lindo, olha, vou estar aqui, ó, desolvo, é, colocando esta proteína ali, ó, depois eu posso estar fazendo uma porção, e estou fazendo outras variações também de mistura, que você pode deixar ela pronta, sim, né, você pode estar deixando ela pronta, sim, para estar, vou estar dando uma peneiradinha aqui, que geralmente tem um pozinho, uns faleirinho, olha só, olha que beleza, que tudo, ó, vou estar dando umas peneiradinhas aqui, hum, muito bom, meu povo, o negócio é a gente variar, impedir de ficar gastando dinheiro com carne, hein, caro para chuchu, e olha, coisa boa, saudável, e eu estou falando sobre o preço da carne suína aí, isso é a carne moída, é que eu mando de primeira, de segunda, então misericórdia, só sebo, que você vai levar para o seu estômago, quero ver se isso aqui tem sebo, tem nada, tem não, olha que belezura, você pode fazer abobrinha recheada, você pode fazer, é, é, como é que diz, chuchu recheado, você pode fazer como carne moída, com cenoura, com abobrinha, com tudo no meio, e também aquela recheada lá, como é que chama lá, é, aquela roxa, que agora eu esqueci o nome, agora eu esqueci o nome do negócio, também recheada, né, pode fazer lasanha, lasanha com esse aqui, ó, recheado, aquela lasanha, ou também, é, como é que diz, escondidinho, escondidinho de batata, escondidinho de batata doce, escondidinho de mandioquinha, escondidinho de tudo, recheado com isso aqui, pense você numa maravilha, gente, meu canal tá recheado de receita, de proteína, de soja, hein, e é uma coisa boa, saudável e econômico, econômico, economia, economia total, aí ó, peneirei, só deixei os grões, olha, só deixei os grões, agora vou estar colocando aquela água quente, cadê minha água quente? Olha, aquela água quente aqui, ó, deixa alguns minutinhos só, deixa só uns minutinhos, olha que beleza, isso vai dobrar de tamanho, de volume, né, quer dizer, vai dobrar de volume, já, 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 já dobrou, ó, de volume, ó, pense nisso, na água quente, põe aí, depois você tira, escorre bem na peneirinha, escorre bem na peneirinha, dá uma espremidinha, tempere ali com os seus temperos, tudo que você quiser, tiver direito, pimentão, tomate, cebola, coentro, salsinha, tempero baiano, enfim, a coleção inteira, tá, e, vamos aí, recheiar esse YouTube de, rídeo, saboroso, gostoso, saudável, é ou não é? Pois é, como o meu canal tá cheio de pessoas maravilhosas, lindas, novas no meu canal, que eu estou vendo, sim, precisa ir, precisa até fazer uma visita, né, nos meus abençoados aí, se eu esqueci de me inscrever em alguns ou não, mas vou me inscrever em todos eles, valeu meus abençoados por Deus, vamos adiantar aqui essa batida, para o nosso, as nossas delícias de panqueca,